Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra algo que interessa, são os melhores momentos, bora! Luchov tá marcando por ali, já deixou aquele smoke também, vai rolar aquela entrada um pouco mais agressiva. Luchov consegue fazer a primeira bala, o segundo, anda bem pela smoke, mas Vini troca. Luchov finalmente eliminado, conseguiu 2x1 ali, bem importante pra sua equipe. E Meierne vai conseguindo conquistar um pouco desse meio! Decente, nem entendeu nada por lá da equipe brasileira. Meierne finaliza o Vini, que é o último jogador agora nesse mundo cruel. Ele tá com apenas 16 de vida na troca, tentando entrar no bobsite da A por aqui. Acaba conseguindo um abate, mas esse aqui vai ser bem calmamente dominado. E o Nas vai segurar aqui, ele entrou, entrou de novo, deixou o primeiro HS, pegou o segundo! É, amigo, não ficou fácil pra equipe da Imperial. Agora também tentando entrar, não é, e acabou esquecendo de olhar o voltar. E o Henrique sozinho nesse mundo aqui, pega 2 jogadores num belo spray. E ainda tem chance de fazer acontecer. Um minuto, Tox, vai pegar o degrada na mão e Henrique consegue levar o terceiro. Henrique vai conseguindo colocar a C4, já foi passada a calma e ele fica atrás do P-Line, perdendo o momento certo pra abrir e ele conquistou. Tem um comboio pra você também, Luchov. Ah, Luchov acabou conseguindo buscar essa kill em cima do P-Line. O Meijane tá beitando por lá também, chegou pra buscar um a kill pelo menos. O que ele precisa fazer essa troca por aqui, consegue muito bem, mas a situação não é muito fácil ir pra equipe da Imp. Luchov de novo, nossa, mais uma bala encaixada. Sozinho dentro do bobsite, no 1 contra 1. É importante que ele consiga rapidamente esse abate, senão vai chegar a cavalaria pras costas. Luchov já conseguiu bem, ele vai dançando a retornada lá, mas por ali fica complicado. Henrique é o último, é 2 contra 1, 20 segundos. Ele precisa tomar bastante cuidado, ainda tem 24. O tempo não é favorável pra ele, ele vai atrás, vai e volta. Agora tenta buscar kill por ali, fica bastante cuidado. 10 segundos faltando, ele vai ter que ir e voltar com bastante velocidade. Vai ser uma demolência. Mas nas... Skins VIP me convidou e vou mostrar pra vocês. Um lugar novo pra abrir caixa de CS, porém com um diferencial incrível. Todos os dias eles fazem sorteios de skins totalmente de graça pra vocês. Igual essa Nômade Slower, Factor New de 590 dólares. E além disso, disponibilizaram um skin de graça pra enviar pra algum de vocês. Então basta comentar a hashtag ArtsVip nos comentários que você estará participando automaticamente. Para depositar no site, fortalecer o canal, você tem várias formas de pagamento e não se esquece de utilizar o cuponzinho Aliás, que te dará 10% de bônus e mais moedas para abrir mais caixas aqui. Link na descrição e fui. Muito gigante, né? Tá faltando um pouco ele, o pouco da infiltração. Acaba caindo agora. Mas eu quero ver o Imperial jogando assim, mais pra frente, cara. E eu acho que isso depende bastante do descendo. E foi buscar lá atrás da Smoke o Nas a kill em cima do No Way. Ele tinha visto uma cabecinha aparecendo por ali. Mas na verdade... No Way acabou morrendo. Mais um abate agora do Nas. Ele conseguindo encontrar mais um jogador. Henrique é o último. Ele vai tentar buscar o Nas que tava ali atrás. Ele ainda tá por lá. Vai buscar a kill perfeitamente encontrada. Mas sozinho contra três. Já tem um jogador ao redor do Pilar. Ele sabe que esse garrafão tá perigoso. Ele tem uns poucos pra pegar segundo abaixo também. Mas é encontrado no CT. Sim, quase. Cinco segundos. Agora, rapidamente, No Way consegue encontrar o Nas. Esse foi ajustado. Meian também conseguiu a troca. Rato roubou várias eliminações durante o jogo aqui. É um que tá se escondendo. Por sinal, dia 4, dia do rato. Lembrei agora. No Way. A abertura. Vem dupla pra equipe da Bestia. 7 a 0. Equipes joguem muito. E ele vai encontrar de novo. Mas dessa vez tava preparado no Way. Conseguiu uma bela bala. Dessa vez ele tava com o primeiro a cair. Mas na troca. Nox errou a balinha. Que era muito importante. No Way também consegue o dele. Cara, é esse Rick que eu quero ver jogando, né? O Jacaré jogando pra frente. Pô, buscando essa primeira kill. E chama ele. Conseguiu buscar rapidamente. Nas. Ele pegou um pouco do timing do Pixel. Mas depois ele encontra em cima do Vini. Não teve muito o que fazer. O Luchov fica esperando bem próximo dessa possível explosão B aqui. Nas. O Felps agora também. Mas o Felps que busca ele. Ele não pode abrir aqui sem ter noção do que pode ter jogador por lá. Ele consegue fazer o abate em cima do No Way. E o Henrique vai chegar pra cobrar. Imperial vai ter que explodir isso de qualquer forma. Man. Só esperando. Busca a primeira kill. Vai ser o pego de costas que não esperava o decente. E o Luchov tá por lá também. 4 segundos. C4 vai ser colocado no chão. O problema é que já caiu o jogador também por lá. Henrique tava sozinho. Tô com o chão pra amassar, velho. E o Tomazin tá querendo buscar essa kill inicial da região. E o Tomazin tá querendo fazer muito bem. Nas. Buscar um outro caminho. Porque por lá tá difícil de ir a minha. Ele avança. Ele pega 1 e pega 2. E não deixa nem... Caiu. Ele não vai ser visto pelo menos. Mas vai ter contato do... Absurdo. Nox. E conseguiu pegar essa bala por ali. Até o que o Felps deu uma alagada. Não precisa saber se tinha que avançar. E o Nox. 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 Trocar pra ele. 11 a 1. Pra equipe argentina. O Ralf. O Vini tava com 10, 108 de ping. Então... Mas só ele. O resto do time tava baixo. Tava com 10 ali. Tinha o Argentina com 30. Normal. Mas ele tava com o ping bem alto. Ele é bem alto. Mas isso pode ser uma coisa que tá... Vai sendo dominado agora. Pelos lados. O Tomazin tá esperando pra abrir. Mas tem Henrique lá. Ele quer fazer esse abate. Ele vai atrás e faz. Mas não tem jogo não, Felp. Sacapou pegando um time meio ruim. O Meyane fez a leitura ótima por aqui. Conseguiu se rebolar. Agora vai pro lado. Vai pro outro. Meyane juntamente com o Nas. Chega no suporte. O tempo já é curto. O Meyane finaliza o round. E vem a flash. Vem a entrada. Vini Cavaceiro consumido. E vem a abertura total desse bomb site da B. Ah, desculpa. Nesse mapa da Anubis. Nas consegue mais um. Nox também. Vai cair na casa da equipe da Imperial. É pra finalizar o mapa. Ele vem com toda a força. Nas consegue cobrar mais um. Descente finalmente troca com ele. Mas é 1x4. Descente na bala. Pega o seguro também. Quer outra? Ele vai dar outra. Abertura vem na direita. Meyane finaliza. 13x1. Best a 1x0 na série. Abertura. O job. Vai buscar aqui essa primeira kill. Vai levando de ladinho também. Acaba ficando difícil pra ele. Vai ficando pra... O primeiro. O seguro vem na troca. Vini consegue muito bem. Tomazin elimina o Vini. Nesse momento o Nox chega também. Vai cair de um atrás do outro. No way contra dois. Eles precisam começar agora. É. E vai fazer um avanço agora. Ele consegue do abate. A trocação instantânea. Vini chega a tomar. Vini já morreu. Já morreu ali. Já calma Vini. E era fora do time da bestia. Viu? Era. E dominar. Pincelar. Esse pulsado. Que pode ver os jogadores fazerem a ropação. Aqui Tomazin. Tomazin. Tomazin elimina logo de cara. Nas troca instantaneamente com o Vini. No way consegue encontrar um pouco de dano. Mas ainda não é o suficiente pra abater o Nas. Mas ele abate o Vini. Volta de novo. Consegue outro abate. E no way. Com o dois. Cara a mão dele. Vai botar C4 no chão. Juntamente com seus parceiros. Buscar. Mas vai ser comido de todos os pontos possíveis por aqui. O Tjovem já conseguiu pegar o primeiro. Henrique caiu. O Tjovem vem de novo. A tentativa de buscar o segundo. Abertura dupla pra cima dele. Não teve como. No way. Três. Foi realmente igual a Noob. Isso aí realmente. Tem como. Olha lá. A abertura por dois jogadores. Meia. É difícil você segurar. Nas consegue pelo menos a eliminação. Dois em cada lado. O Felp só espera esse smoke. Nas. A eliminação em cima do No way. O Felp está bem puladinho. Junto com o Tomazinho. Está a ser bem cruel com ele. É exatamente isso que acontece. Tomazinho consegue a eliminação. E traz de volta um round. A vantagem numérica é da equipe da bestia. No Tjovem desceu. Buscou mais um jogador. E agora Henrique contra três. Vai ser difícil com um tempo muito curto. Ele já visualizou o Ness. Tem informação disso. Henrique vai ter um timing um pouco incrédulo por aqui. Foi pro lado do outro. Ninguém acredita. E no Tjovem finaliza o primeiro. Nox está só esperando a passagem do primeiro jogador. Henrique. Vai no Tjovem. E que a abertura vem. Tenta sair. Mas o Tjovem conseguindo o tempo certinho. No Tjovem. Ele troca também. No Tjovem. No Tjovem. Você vai queimando até a morte. Por parte do Tjovem. Respirando por trás da Smoke. Juntamente com o Meijern. Apenas o Phelps. A C4 não está com ele. Ele está lá. Vamos começar a te ver. Tem informação, jogadores da bestia. E aqui. Essa é do mapa. A C4 quer dar sério. É do mapa mesmo. É do mapa. Está certo. Beleza. Conseguindo o primeiro barba. A gente está atingirar o final. Phelps só esperando por trás da Smoke. Nox também está esperando por ele. Vamos ver. Conseguir dar essa primeira. Bala do Phelps. É dele, amigos. HL. É gigantesco, mano. Tomazinho. Eliminando o Vini. Sentido de buscar agora o jogador que está nessa região. O Henk que chegou por um lado. Tem ideia que tinha um por ali. Mas ele pega mesmo assim. O que é isso? Ai, 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 ai. Meielli. Agora o último jogador é abatido. O cenário sono americano. Noe vai avançando. Sem pensar duas vezes. Vai ter um passo por aqui. O problema é que tem um jogador em cima. Ele fica confuso. Consegue mesmo assim buscar a eliminação. E é um 3 contra 3. Noe tem pouquíssima vida. Vale a pena tentar entrar aqui de novo. Noe já foi eliminado. Abertura do Jaca para conseguir essa eliminação. Não quer nem deixar o jogador abrir o pixel para olhar o Henk. Passando. Abertura por ali. Bem no pixel. O Vini. Precisa jogar esse round. Mas os dois jogadores já sabem onde ele está. Abertura. Morreu. Henk finaliza então. 8 a 2. E vai esperando. Não quer buscar muita informação ainda. O Vini perde. Essa troca que era importante. Controlaça. Na abertura. Vai se reposicionando. Ele viu por ali. Não viu. Agora sim. Conseguiu abrir. Abertura perfeita. Ai, ai, ai. Não foi perfeito. Foi só o spray. Mas no final bateu de qualquer forma. 32 segundos faltando. Nox vai queimando legal por ali. Vai ter que estar aqui de tirada. Vai deixar esse smoke. Vai deixar o bomb site. E aqui. O plant da C4. Deve para a equipe brasileira. Noe. He he. Literalmente incrédulo. Vai deixando todo mundo. E o ponto aqui já vai sendo definido para a equipe da Imperial. É o último round. O Tomazin era o último jogador. E está aqui. 10 a 2. Um pouquinho de férias, né? Merece. É o limite impossível. Não tem ideia que o Noe estava por lá. Mas o primeiro abaixo é importantíssimo por aqui. Ele vai esperando. O Felps cobra do outro lado. E Meierne finalmente elimina ele. Vini. Ele chegou também para causar problema. Meierne também fez o dele. É um contra um. De uma hora para a outra. A gente viu os jogadores caindo rapidamente. Vini está esperando por lá. Ele já tem a noção. E passou a informação para o Nas. Nas vai querer passar para dentro do bomb site da B. Mas o Vini cobra a saída. Um pistolete venenoso. Vai cair em cima do Vini. Ele pode buscar mais kills. Felps já começa com o pé direito. O segundo vai caindo. Ele encontra o terceiro. Legal. Meierne elimina o Vini. E consegue também o Felps. O problema é que o Jaguar está lá dentro também. Aos poucos saindo da lagoa. Ele quer buscar o Nox de qualquer jeito. Colando. Pulando. E por cima. É que eu concordo com você. Avança por ali como segue. Se abate. Vai bater em retirada. Sai com vida. E vai tentar buscar mais um. A gente veio bem. Deu perfeito. Na verdade. Decento por ali. Tentando buscar de novo. Um segundo e um terceiro. Mas o segundo vai dar a jogada. Apenas um contra um neste momento. Vini e Meierne. 17 de vida contra 100. Vai conseguir cair ali sem ser espotado. O Vini está preparado para buscar um pouco mais de espaço por dentro do Bomb. Esse Smoke caiu legal. Conseguiu ganhar um tempo perfeito. O MN ganhar o Time. O primeiro aqui. Mas vai chegando de H. E vai bater em gente. Não consegue sair vivo dali. Deixou mais um H. Esse que ele quer cobrar. E vai cobrar sim. Eliminado o jogador da Bestia. Cinco contra quatro. Um minuto faltando. O Vini está esperando essa caidinha dos jogadores da Bestia nesse tapete. O timing pode ser cruel. Ah, ele é muito cruel, Vini. Mas por ali. Na caixa do sussurro. Chega o Henrique. Consegue buscar aqui em cima do Tomazin. E é um quatro contra três. Noxy com pouquíssima vida aqui para fechar, velho. Não é que é fechar. Não é que é fechar. Dois abates de novo. Apenas agora o Noxy com oito de vida. Abatido e finalizado. Treze a três. Um a um na melhor de três. Vamos para a Nuke. Está causando um bom impacto agora. Mas tentativa de entrar pelo terra. E o Felps está esperando por lá. Atrás desse smoke. The City of the Way. Começam muito bem. A agressividade da equipe CT vai se mostrando positiva. Cai lá embaixo. Perde pouco de vida. Não ainda está vivo. Estou tentando buscar ali um produto. O seu abate consegue. Mais um. Felps deleta o Tomazin. Luchov é o último jogador. Está na região do fora. Vai ser buscado pelo Felps. Vai todo mundo em cima dele. Não tem como fugir. Um a zero para a Imperial. Mayer. Vai deixar também aquela que vai causar especial em ninguém pular. E tomar o suficiente. Mais um. Goal no way. Vem agora a Nath tentando fazer a troca. Não consegue. Henrique Vini. Para finalizar mais os jogadores. O último Tauro Terra. Ele vai abrir. E vai. Tomado no way. Ele vem a Flash Bang. Ele vai tomando um pouquinho. Está testando isso ainda. Clicou. Mas não conseguiu nenhum abate. Mas faz essa eliminação importantíssima agora para a equipe da bestia. E vai ter entrada para fazer o plant da C4. No way. O que veio. Lindo da Smoke. Foi quase. Mas não foi o suficiente. Por ali por trás. Vini também encontrou um jogador passeando pelo Batman. Vai deixar o Tomazin. Vai queimar o Tomazin. Não tem para onde correr. E aqui. É mais uma kill do Nath. Mais uma kill do Mayane. Dois contra dois. Vini recuperou e deixou igual. Esperando no time agora. Nocty foi avistado. Tirou a mira. Consegui encontrar o HS. Vai de novo. Nath. Agora. Reposicionando. Conseguiu abate no X1. Vem para cima dele. O que me dá o Imperial conquisto. Não dá tempo não, cara. Mas eu fui junto contigo. Valeu. Estou pela galera. Estou pela galera. Aí que está um negócio, né, guys. Vocês entendem que quando é o Lune também conseguindo. Muito forte. Meu Deus. Nocty. Nossa, foi na boca do NoWay. O NoWay não entendeu nada. E aí chegou a do HS ainda, né? Chegou? Verdade. 10 de vida. 10 de vida. Vamos ver como é que vai ser o Lune. Vai se o minuto final aqui. Vini também abduzido. Não tem muito o que fazer por lá. Não, aqui está sendo um jogo bem difícil. Passa. Isso da vez. A gente já entendeu alguns fluts. Tirando algumas armas. Vai a aberturazinha de lado. Vai fazer passagem para buscar o jogador. Mas acaba dando tudo errado. Henrique pelas costas. Consegue mais dois. E o Tomazin chega para trocar. É dois contra dois agora. Eu achei que ia até rolar um tipo de run boost ali. Mas foi só um boostzinho para buscar o jogador com um pixel. Nossa, o DGT está ótimo, né? Não precisa nem avançar, cara. Só para a mira. Tomazin. O DGT está muito bem posicionado. Ninguém vai esperar nesse momento a partir assim. Nas chegou. Conseguiu. Abate. É um contra um. No way. Esperando. Queima um pouco o Namorotov. Fica com 50. Vai deixar a flashzinha ali. Tentando chamar um pouco de atenção. Rotacionou para dentro do bomb site. Esperando. Encontrado. De lado. Pelo N... Por que o que parece o Felps está posicionado certinho. Olha a abertura. No chopp. Sem flash. Sem nada por ali. Acabou tendo trocado. Mas o Felps, ué. Não entendeu nada. O Mayane por ali. Acabou deixando o Felps chegar. Feito a defitação. Nas. Nas entrelí... Ai, ai, ai. Nas. Toma cuidado. Felps de novo. Aparece muito bem. Consegue uma terceira eliminação. Já dentro do round. Vai tentando se reposicionar. Você sabe que está com pouca bala no pente. Recarrega agora. Nas vai. Deixar a garzola. Mas não esperava um close angle tão próximo assim. Essa partida. Deixa eu segurizar. Imperial com esse sexto ponto. Já iguala. Então, obrigatoriamente, a primeira metade de casa opera com tudo. E o Felps. Dois abates para ele na região do fora. Entrou legal. O Hulk ali. O Hulk chegou. Conseguiu consumir o primeiro. O segundo contra a WP. E o terceiro vai rasgar ele. Mayerne. Sim, conseguiu esse abate. Mas vai vir comida. Vai vir comida. Eles querem muito. Vai recuando. Vai sobreviver. Não pegou mais um. Não. Pode esquisitar. Não acho que vai. Pode esquisitar. A gente tem que tomar um HS aqui. Galilio. Ele se amou. Pois é. E olha lá. O Felps acabou dando. O braço a torcer. Tentou bater. De frente com o jogador. Mas não conseguiu. Essa descida aqui pode estar perigosa. A Vini já conseguiu o primeiro abate. Tomazinho. No way. No way. Dois pra ele. Ness. Vai conseguindo. Trocar com o no way. Lá por cima. Não tinha toda informação assim. Abriu meio que. Não queria nada. E faz o ponto. Eu vou bocejar. Só de ler isso aí. Já no céu. Querendo agressivar de novo nessa região do Forl. Ele consegue deixar muito dano no primeiro. E o segundo lhe abate. Importante movimentação do jogador agora da equipe da Imperial. Que já ganha uma grande vantagem. Por aqui decente. Segurou um spray bonito demais. E alinhou os jogadores da bestia. É um cinco contra dois. Aquele round sempre perfeito que a gente precisava. Tá chegando. Vini. Também consegue o dele. Vai trazer e reposicionar aqui o Mayane. Pra buscar o Vini no zonamento. O Vini lagadinho. Tá muito engraçado. Ele parou a vida. Deu um segundinho assim. O cara aparece. E demora mais meio segundo pra ele atirar. Mas tá muito bom. E tá lá. Finalizado então. Era o último round. E vem o xão por aqui da equipe da Imperial. Sem dólar em piedade. Tinha nova do lá embaixo também. Mayane consegue fazer a troca. No way. Decente. Aparece perfeitamente pra avalar esse bombsite da A. No way. Fica bem posicionado aqui. O problema é que lá por cima tem jogador ainda dando bastante bala. Nasce. Desceu. Ele tomou do No way. O segundo vai tomar também. E fica o ponto pra equipe da Imperial. Roladinho com seu parceiro dentro dessa casinha. A Phelps consegue encontrar o Dochov. Pode começar a cair a casa aqui. Aos poucos a Imperial vai conquistando o espaço do site da A. Quatro jogadores por lá. Decente. Pega a eliminação. Muito bem também postado. A mira lá em cima. Nada. Encontra o Henrique. Descende de novo. Ele acaba ficando cego. São 20 segundos. Agora dois contra dois. O desespero. Pegou o Phelps. O jogador nasfai de caixa. Eu vou... O time da Beecho deve ser forçado. Né, cara? Para esses dois últimos aulas. Pelo testamento dele. Ele não tem feito muito eco seco não, né? No main edge. É, veio o force e force. O time da Beecho não é muito de fazer eco não, viu, cara? Pois é. Tem ali. Primeira parte já rolando. O seguro também cai. Descende que chegou para dentro do bomb site aqui com o No Way fazendo o terceiro. E aqui, amigo, pode botar qualquer coisa na mão. Os caras estão comendo tudo. 3x2 de uma plantada do Jog. Esperando mais um jogador por aqui. Descende que eu sei que o No Way finaliza. Aqui é match point para a equipe da Imperial. O Speed. Está de novo. No Way não está nem querendo saber quem está ali. Ele já vai avançando com tudo. Domina essa região central. E vai também ganhando espaço do terra. 5 contra 4. É aquele round literalmente do desespero para a equipe da bestia. 4 contra 5. 5 contra 4. Armas meio estranhas da mão da bestia. Forçado como dá. Picha a parede. No Way de novo. Conseguindo mais um abate. Nasce. Prova com ele. E Vini lá por baixo. Também conquista o seu. Decente. Bem posicionado. Noxy. 45 segundos faltando agora. Ele já viu três jogadores naquela região. Vai abrir. Vai tomar a bala. É fim de papo por aqui. Imperial fecha. 2x1 na série. É isso. Falei que. Quem perder ia ganhar. Quer ser tranquilo. Toma o primeiro mapa ali. Desespero. E aí. Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.